Amigos da Flip, terão agora, diante dos olhos, duas mulheres unidas por paixões complementares e ao mesmo tempo paralelas, que norteiam a sua vida. A música, sobretudo para a mais jovem, a poesia, principalmente para a bem mais velha. Seus nomes, Maria Betânia e Cleonice, ou, mais carinhosamente, Betânia e Dona Cleo. Autopsicografia. Este poema e o seguinte, que vão ser ditos por nós duas, são dois poemas complementares. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda, essa coisa que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé. Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem o lê. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem. Antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa, adormecida, se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando o assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e, vencendo estrada e muro, chega onde, em sono, ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era, a princesa que dormia. Todas as cartas de amor, são ridículas. Não seriam cartas de amor, se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo, cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor, é que são... Ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor, ridículas. A verdade é que, hoje, as minhas memórias, dessas cartas de amor, é que são, ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são, naturalmente, ridículas. Senhoras. Um último poema, que é o menor de todos, e é de Álvaro de Campos, também. O binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há, é pouca gente para dar por isso. entre parênteses, Álvaro de Campos. O... O vento lá fora. É muito bom, não é? Linda professora, linda, linda. Qual é o poema favorito de Fernando Pessoa de cada uma de vocês? Se existe um poema que seja o predileto. Para mim é difícil. O poema predileto? É difícil. Para mim é difícil, não sei. Depende da hora. Fernando é bom porque dá para tudo quanto é hora, não é? Eu acho, na minha vida, ele cabe direitinho. Eu vou... É engraçado. Chegou-me agora, assim, do fundo da memória, um poema curto, simples, sem grandes complicações, muito simples, mas de que eu gosto muito. E como acho que está de cor, eu vou tentar. Sol nulo dos dias vãos, cheios de lida e de calma. aquece ao menos as mãos a quem não entras na alma. Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem, dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém. se vocês não têm a ideia de gravar um CD com esses poemas. Pergunta o Paulo. Eu tenho. Eu quero. Viva! A professora quer. Dona Cláudia, a senhora não quer gravar? Quando ela disse uma vez que queria, a minha resposta, vocês adivinham? é mais fácil do que as perguntas que me fazem. A minha resposta só podia ser uma. Claro que quero! Não é pessoa que esmetaca? Muito bem. Muito bem.